Para alguns aqui, Fergato e no Aula são comuns, afinal foi o começo da história. O terceiro colegial, ainda jovens, com poucas responsabilidades, comparado aos dias de hoje. De uma amizade já mal intencionada, da minha parte, lógico, até o primeiro beijo que fez nascer em mim o sentimento que me guiou até aqui hoje. Nosso amor cresceu de uma maneira muito leve. Começamos amigos, viramos melhores amigos, namorados, ficamos noivos e hoje casados. Obrigada por viver essa jornada que é a vida comigo. Você torna as coisas mais leves, mais divertidas e todos os presentes que me perdoem. Mas hoje eu me caso com o dono do maior coração desse mundo. Nando Reis tinha razão. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. E como eu sempre te digo, eu te amo para todo o sempre. Minha vida. 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 E se tem uma palavra pra eu continuar essa linda história de colegial E chegar até os dias de hoje pra definir o nosso casal A palavra é superação Nosso amor se criou do simples ao extremo em poucos segundos Você lembra? Naquele abraço, a me ver chegando de surpresa No seu aniversário em Porto Quão feliz você ficou a me ver Senti ali um sentimento único De uma menina pura, feliz, verdadeira E já naquele dia eu percebi o quanto você amava fazer aniversário Mas a partir desse dia foi toda sementinha E eu entendi que a minha vida poderia mudar por você That I'm not there, it's gonna now give me up I've been away a little while Tchau, tchau 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 Tchau